E aí, Bê, você tá gostando? Sozinha, e é sozinha que você vai terminar Por não saber amar, perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar no dia 13 de junho Tirar a foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê, você tá gostando de ser a outra? E aí, Bê, tá baixando o que me fez de trouxa Pro todo certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que me tinha mais sem graça Olha, pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha, e é sozinha que você vai terminar Por não saber amar, perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar no dia 13 de junho Tirar a noite 13 de junho Tirar a foto e não poder postar Sonhar e não poder subir no altar Não me leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, Bê, você tá gostando de ser a outra? E aí, Bê, você tá gostando de ser a outra? E aí, Bê, tava achando o que me fez de trouxa Tocou o certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça E aí, Bê, você tá gostando de ser a outra? E aí, Bê, você tá gostando de ser a outra? E aí, Bê, tava achando o que me fez de trouxa Tocou o certo pelo dubitoso Era princesa, agora é o povo Está sendo feita de palhaça Que vivia mais sem graça Pena ver Telefone Você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a noite e gabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele pra fazer ciúmes Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou a verdade Mandou ele usar a noite e gabana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Fala pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Se eu conhecesse a palma da minha mão Tanto que eu te conheço Deve tá deitada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora olha a nossa conversa Eu também tô nessa e quem vai tomar A decisão de começar a digitar Tá se enganando, enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo Pusinha pra cima, vem Deixa de caô Deixa de caô Tá se enganando o coração Tá se enganando o coração Tá se enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando a minha cama Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê também se tá ouvindo, Pablo? Deixa de caô Deixa de caô Deixa de caô Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Oh, meu bebê Vem pra cá Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Fiz do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Se quis do teu jeito Te amei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo meu bebê Hoje eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia meu bebê, te amo meu bebê Humor, smoke lifts my mind up through the sky Never react How sick I must have been In your arms I have a warm protection Wherever you may go I never ask That smoke lifts my mind I don't know what I'm running from I need someone to slow me down And help me see what I've begun I'm tired of the endless chase I'm ready for a change of pace I can't I can't I'm ready for a change of pace Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí